Olá pessoal, bem-vindos ao segmento final desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX e estamos trabalhando aqui na vinheta de promoção do DVD Explorando Partículas. Então nós terminamos aqui a alteração para gerar a cena 3, fizemos a modificação na câmera e alteramos o esquema de cor do clipe de fundo e agora resta então voltar na composição principal e trazer uma instância da cena 3 para o timeline e pressionando a tecla shift eu vou fazer aqui a sincronia, o encaixe nos demais, tá certo? Então nesse ponto o que a gente tem aqui? A gente tem 3 instâncias da cena com câmeras sendo animadas de posições diferentes. Então desse ponto em diante a gente não precisa mais de criar situações diferentes, basta a gente pegar a primeira aqui e começar a repetir, porque a gente já tem material suficiente para disfarçar a repetição que vem nesse caso aqui. Entretanto, para não ficar totalmente igual, eu vou pegar a cena 1 e vou dar Ctrl D e ela já me renomeou aqui para a cena 4. Eu vou dar um clique duplo para abrir essa cena, eu vou simplesmente alterar o texto aqui, quer dizer, a gente pega então texto interno 1, que é o que está aqui, eu vou dar Ctrl D fazendo mais uma cópia gerando texto interno 4, o qual eu vou abrir, eu vou digitar aqui por exemplo U, D, K, ok? Então fecho a sobrecomposição, seleciono os dois textos internos aqui na cena 4 e vou pressionar a tecla Alt no meu teclado, vou arrastar texto interno 4 e substituir, então eu tenho o DK lá atrás e aqui agora, como você pode ver, tá certo? E para completar, para fazer mais um nível de diferenciação aqui, nós vamos mais uma vez pegar aqui o clipe de fundo e eu vou no painel de efeitos e vou aplicar aqui Color Correction, Hue Saturation e vou dar uma modificada aqui, dessa vez eu vou girar lá para baixo, até achar um esquema que não saia aqui da nossa proposta, vamos tentar esse amarelo aqui, acho que aí tem interessante, então a gente tem aqui a quarta cena, tá certo? Posso voltar na principal, fechando aqui, retorno no painel de projetos, vou pegar cena 4 e vou jogar aqui no meu timeline, então esse é o processo, você começa a perceber aí, em todos os tutoriais que a gente fez, que a gente tem essa padronização, né? A gente gera uma introdução, a gente gera uma cena e aí a gente começa a duplicar, fazer pequenas alterações e ir duplicando, clonando as cenas até gerar a vinheta toda. Aqui no caso, eu vou aumentar a duração da principal, quando é selecionada, eu vou em Composition, Composition Settings, e vou colocar aqui, por exemplo, em 35 segundos, para que eu tenha mais tempo aqui, e eu vou ajustar aqui direito, e o que eu vou fazer agora, eu vou duplicar a introdução para fazer um fechamento, então eu volto aqui na minha cena, desculpa, no meu painel de projetos, eu vou pegar a introdução, eu vou dar Ctrl D, eu vou renomear, pressionando Enter, para fechamento, e eu vou abrir aqui, tudo que eu preciso fazer, é pegar o meu texto, esse texto VFX Produções, que é o logotipo, eu vou duplicar, eu vou duplicar, pressionando Ctrl D aqui no painel de projetos, eu vou abrir, eu vou alterar isso aqui para algo como treinamento em efeitos visuais, ok? qualquer coisa. Então, eu fecho aqui, e eu vou pegar os dois layers logotipo aqui, selecionando, com a tecla Ctrl, deixando-os selecionados, e vou substituir pelo... eu deixei como logotipo 2 aqui, vamos renomear aqui como texto, fechamento, só para a gente identificar melhor, tá? Então, ainda com os dois logotipos aqui selecionados, eu vou pressionar Alt, e trazer para cá. Então, eu tenho os mesmos efeitos aplicados no texto, tá certo? Eu tenho aí, tudo do mesmo jeito, se eu quiser, eu faço o que? Eu faço alteração de cor novamente, basta eu selecionar o layer de fundo, eu vou em efeito, Hue Saturation, e eu giro aqui, o Master Hue, até um ponto, que eu consiga um efeito com uma cor diferente. Então, o último passo aqui, para a gente fechar essa vinheta, é retornar o painel de projetos, e pegar aqui a composição fechamento, trazer para o timeline, e com o auxílio da tecla Shift, eu vou encostar aqui, tá certo? E agora, basta a gente cortar, ou matar a duração do timeline, no final dessa composição. Para isso, a gente vai novamente pressionar a tecla Shift, e arrastar a agulha para o final do clipe, como você vê aqui. Então, com a agulha exatamente no final desse clipe de fechamento, eu vou pressionar a tecla N, de nada, que vai trazer a minha Work Area para a agulha. Tá? Então, você vê que o Work Area foi para a agulha. Nesse ponto, basta dar um clique com o botão direito do mouse no Work Area, e selecionar Trim Comp to Work Area. Ou seja, eu vou cortar a composição exatamente até esse ponto, e me deu a duração aqui, exata, de 30 segundos e 5 frames. Então, nesse ponto, o trabalho está completo, a gente pode pressionar 0 para gerar uma prévia aqui. Eu só vou dar pausa. Então, retornando aqui. Só terminando de renderizar a prévia. E agora, a gente vê a vinheta completa aí, em tempo real. Você pode ajustar um pouco o tempo de cada cena, se você quiser. Eu acho que a introdução ficou um pouco longa, mas está ok. Eu quis manter aqui o padrão de 5 segundos por cena. Mas você vê aí, a diferenciação entre as cenas, como fica interessante a câmera movendo em diferentes ângulos a cada cena. Então, como eu falei, você percebe aí, um padrão geral, nesses três últimos tutoriais, nas técnicas de criação. E como a gente tem tempo aqui ainda, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Vou dar umas dicas aqui, para que você possa entender melhor esse processo de criação, para que você possa criar os seus próprios efeitos, em vez de ficar dependendo apenas de tutoriais, para criar novas coisas. Então, vamos analisar o que a gente tem aqui na cena. Definitivamente, o que o espectador vê aqui, enche os olhos. A combinação das coisas gera uma cena de impacto. Mas, se a gente for parar e colocar isso debaixo do microscópio, é simples o que está acontecendo. Eu vou retornar em uma das cenas aqui. E o que tem que ser imaginado aqui, quando você vai criar uma coisa como essa, é justamente a relação do sistema de partículas em função da câmera. O que foi pensado de antemão aqui é isso. Você vai fazer algo nesse sentido. Eu vou fazer um sistema de partículas passando horizontalmente e uma câmera movendo. É isso. O resto é detalhe. Está certo? Então, vamos colocar isso aqui na vista top, para a gente analisar isso aqui melhor. Então, eu tenho basicamente dois aspectos em sincronia. Eu tenho objeto nulo, que anima a câmera. E tenho as lâmpadas aqui, que fazem a posição das partículas. Então, resumindo, toda a dinâmica dessa vinheta se resume ao conceito inicial dessa lâmpada, que passa de um lado para o outro, soltando partículas. Está certo? E de uma câmera que é animada em sincronia, para visualizar isso aí. O resto é colocação de fundo, colocação de texto, colocação de vídeo, criando uma moldura para o vídeo. Você entende o conceito? Eu espero que sim. Porque a partir do momento que você percebe que você pode criar algo parecido, tente fazer a mesma coisa com ângulos diferentes, etc. Não há mal nenhum em copiar, desde que você adicione o seu toque de criatividade. É assim que as coisas funcionam no mundo real. É uma questão de tempo. Ninguém tem realmente tempo para sair criando coisa do zero. A gente faz uma pesquisa, vê um efeito aqui, vê um efeito ali. A partir do momento que você consegue imaginar como foram feitas as coisas, aí você dá o seu toque, você pega uma coisa que você viu aqui, uma coisa que você viu ali, e você junta e cria o seu próprio efeito. Está certo? Então, eu quero que vocês entendam isso para que vocês possam também gerar um pouco de independência e criatividade aí da sua parte. Então, isso termina mais uma série. Eu vejo vocês na próxima e deixo um abraço. Aqui falou Bruno Aum para VFX Produções. Eu vejo vocês na próxima e deixo um abraço.